Ei, tamo junto hein, pula sai do chão, pula sai do chão, chegou a verde e branco do meu coração Vamos que vamos Imperatriz Pois é, essa coroa é minha, que surpresa, deixa um prazo na minha, que prazer sou Imperatriz Fazer o bem, é minha missão, sou verde e branco, por vocação, esse amor nunca vai se acabar, ninguém vai curar Fazer o bem, é minha missão, sou verde e branco, por vocação, esse amor nunca vai se acabar, ninguém vai curar África Sagrada, Cristo da humanidade, na frente dos ancestrais, a cunha lituais, no ventre da manguerra o poder É mais felicidade, as perdiências atrás, herança que nos leva ao saber Pois é, senhor das marcas, e nas palavras, o seu axé, quer iluminar entre a mim, meu rei Desabrochou, abrô, a vida é o maior, valor, o corpo são, a mente são, vem a gloria para o amanhã Desabrochou, abrô, a vida é o maior, valor, o corpo são, a mente são, vem a gloria para o amanhã No Egito, no Egito, a vida é a vida eterna, em início, a sua proteção, a medicina, a ciência e a paz, em julgamento, ao mar O corpo e a alma e a oração, a luz, a luz que revela a infocação Para os brilhadamente o universo a conquistar, como possível podemos sonhar Vem o futuro, muito mais direto, pois é, essa coroa que eu tenho E existe um traço na minha efeito o todo pra mesmo silêncio em ohmilicio Fazer o bem é minha missão Sou retirando a vocação Esse amor nunca vai se acabar Ninguém vai curar Fazer o bem é minha missão Sou retirando a vocação Esse amor nunca vai se acabar Ninguém vai curar África, África sagrada Que é reso da humanidade Na feira dos ancestrais A cura é igual Não vai me dar mais terra ao poder É a base necessária Na experiência atrás Herança que nos leva ao saber Ô santo, senhor das marcas Que nas palavras tem seu axé É iluminar a eternidade Eu, eu, eu Desabrochou a flor A brilha é o maior valor O corpo são A mente são Vem a corria para o amanhã Desabrochou a flor A brilha é o maior valor O corpo são A mente são É a corria para o amanhã No Egito E no Egito A vida é a terra Ele incite A sua proteção A medicina A ciência de paz Em julgamento ao paz O corpo e a alma em oração A luz que revela a inovação A paz Brilhar na mente o universo a conquistar Como impossível podemos sonhar Veio um mundo muito mais feliz Pois é, essa coroa é que eu venho Quem quer respeitar minha coroa E esse prazo na minha raiz O vazio do imperativo Fazendo bem é minha missão Sou reivindicado com a vocação E se a cura não vai acabar E nem vai curar Fazendo bem é minha missão Sou reivindicado com a vocação E esse amor nunca vai se acabar E ninguém vai curar Imperatriz, hein? O Imperatriz O Imperatriz O Imperatriz